E aí família, tudo verde, um joguinho aí pra cumprir tabela né gente, infelizmente temos que jogar os jogos aí que ficaram pra trás, ainda tem mais alguns. A Palmeiras jogou bem hoje né, a gente ganhou de 3 a 0 aí do Fortaleza, vamos fazer uma análise bem rápida, mas eu queria pontuar algo aqui. E antes deixa o like aí, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação que é muito importante. Gente, o que que tá acontecendo com esse ano aí gente, o que que tá acontecendo? Lucas Lima e Scarpa, o Scarpa fazendo gol de falta né, e o Lucas Lima fazendo gol, tudo isso no mesmo jogo, o que que aconteceu hoje? Na verdade, o que aconteceu? Né, é até engraçado porque no começo do jogo eu falei, gente o Lucas Lima não vai, o cara não entra, não entra, fica 10 jogos sem jogar, quando joga é o mesmo feijão com arroz. Mas hoje, isso eu falei tá gente, nos primeiros 5 minutos aí, hoje o Lucas Lima jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo né, o Palmeiras dominou muito bem o Fortaleza. Ah, mas o Fortaleza é um time fraco, não tá brigando por nada, não sei o que, mentira, eles estavam querendo ali garantir né, que eles ainda podem matematicamente cair pra segunda, então se eles tivessem ganho hoje do Palmeiras, eles garantiriam aí, que eles não entrariam na zona de rebaixamento né. Mas assim, o Palmeiras, e eu falei isso na verdade, inclusive nos dois jogos, nos dois jogos do Mundial, que o Palmeiras parece que não consegue jogar muito sob pressão, ainda precisa melhorar isso. Eu falei, ah, se o Palmeiras pega o Tigre, se o Palmeiras pega o Al ali, em um amistoso eu tenho certeza que o Palmeiras golearia, ou pelo menos jogaria muito mais do que mostrou né, no jogo de Mundial. Mas, é o que foi hoje, o Palmeiras jogou tranquilo, teve a posse de bola, não deixou o time do Fortaleza gostar do jogo, não deixou o time do Fortaleza finalizar. Eu vi um Palmeiras muito organizado, então assim, foi um primeiro tempo excelente, além de que a gente entrou hoje com jogadores todos reservas né, tava o Gomes ali de titular, tem o Gabriel Menino também, o Danilo né, que tá entrando no time titular, mas praticamente reserva, entrou Scarpa, entrou Esteves, entrou o Breno né, e o Breno fez, deixou o dele hoje aí também, é, gente, amanhã vai ter a tatu da minha promessa, viu, vou fazer amanhã aqui, então, se liguem que eu vou gravar tudinho, vou postar pra vocês, tá, eu só queria pontuar pra quem não assistiu aí no vídeo de hoje, que eu fiz inclusive, se você não assistiu, falando sobre o Diego Costa, e o que um torcedor do Palmeiras aí fez pra mim também, eu vou deixar o link aí pra vocês assistirem, eita, entrou alguma coisa no meu olho aqui. É, rapidinho né, vamos falar rapidinho aqui do jogo, é, o Scarpa hoje foi muito participativo, além de ter feito o gol de falta, ele chutou várias vezes, ele teve várias chances aqui no primeiro tempo, ele, é por isso que eu falo, o Scarpa ele é diferenciado nessa parte, ele é um jogador que chuta muito bem de fora da área, por isso que eu gosto do Scarpa, é, quando ele tá num momento bom também né, é, porque como eu falei, hoje todo mundo tava bem, até o Lucas Lima que a gente critica tava bem né, então, quando um, todos se ajudam, sai todo mundo feliz, é, o primeiro gol do Scarpa, 19 minutos, aí depois aos 25 teve o gol do Lucas Lima, e aos 38 minutos o gol do Breno, inclusive, no gol do Breno, teve uma tabelinha ali, foi uma jogada bem trabalhada, era algo que eu, como eu falei, o Palmeiras não tava fazendo, todo mundo reclamando, ah, o Palmeiras tá jogando feio, quem meteu o pau no Abel aqui, e pediu a cabeça dele, eu falei, muita calma gente, calma, é, não é só, é, 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 é cansaço físico também, não adianta jogar a pressão em cima do técnico, não adianta querer colocar a culpa no técnico, é, vamos ter calma, vamos, o Abel sabe o que ele faz, ele é inteligente, ele vai, é, trabalhar esse time do Palmeiras, e assim, jogou hoje, muito bem, e já vamos começar a se preparar aí pra Copa do Brasil, é importante, é, vencer, né, pra gente chegar bem na, na final, né, nos dois jogos, pra gente já, é, tirar aquela angústia, porque esse Palmeiras perde, né, aí pronto, aí já começam a falar que, ah, porque a Copa do Brasil não vai dar, então é bom que ganhe, mesmo cumprindo tabela, é sempre muito importante a vitória. Ah, não, sinceramente, eu acho que estamos em crise aí no, no Palmeiras, viu, porque não fizemos nenhum gol no segundo tempo, aí eu acho que a gente entrou em crise aí, gente, brincadeira, eu tô zombando falando isso, porque a imprensa, né, é cheio de, de fazer essas, essas graças, mas enfim, é, o segundo tempo do Palmeiras foi mais administrar a partida, o resultado, aí o Abel fez algumas substituições, ele colocou o, o Iria no lugar do Breno, o Breno que sentiu, né, é, ele colocou o Patrick, ele colocou o Veiga, é, ele tirou o Lucas, Lucas Lima, Lucas Esteves, agora no final também ele colocou o Felipe Melo, eu esqueci o outro jogador que eu esqueci de anotar aqui, tá, é, o Patrick também teve uma boa chance no segundo tempo, mas chutou fraco pra caramba, e foi uma enfiada de bola do Veiga, o Veiga entrou bem também no jogo hoje, todo mundo foi bem hoje, como eu falei, o Fortaleza, o, o Praes, nossa gente, o Praes, o Everton hoje, é, assistiu de camarote o jogo, nem sujou praticamente a camisa, né, então pro Palmeiras foi, foi ótimo, porque a gente descansou os jogadores aí, né, que vinham de maratonas de jogos, eu só não sei porque ele não descansou o Gustavo Gomes, né, eu até achei o Gustavo Gomes, é, não seria titular hoje, mas foi, acho que ele sabe, né, ele sempre falou que ele vai colocar o melhor que ele tem, é, se o jogador tá bem pra jogar, o jogador vai pra campo, né, então é isso, eu não tenho muito mais pra falar desse jogo, como eu falei, eu gostei, falei isso o tempo todo, é, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram, agora tem jogo, acho que é quarta-feira, eu esqueci, não sei se é quarta, quinta, né, e depois, não, é quarta, se eu não me engano, porque aí na sexta a gente pega o São Paulo, o Palmeiras vai ter dois dias de descanso, é aí que eu falei, né, São Paulo a gente quer ganhar, porque é clássico, é clássico, a gente tem que, ah, jogar bola, né, não? Então, é, feliz também que o Corinthians tomou no nariz, se ferrou hoje, perdeu, ah, e quando perde a gente também, né, dá risada, fica aí, zoando, por que vocês não colocaram o Mundial pra jogar, pra entrar em campo, quem sabe assim ganhava, né, não? Enfim, é sempre bom tirar um sarrinho, né, gente? O Inter, né, tá por um jogo aí de ser campeão também, é, infelizmente o Palmeiras no Campeonato Brasileiro não dá, vamos aí pra mais uma disputa daqui uns dias, tá perto já da Copa do Brasil. Então é isso, gente, eu quero saber a opinião de vocês, quero que vocês deixem aqui, quero que vocês assistam o vídeo, como eu falei mais cedo, porque vai ter muita gente ainda perguntando de Diego Costa, até agora não tem mais nenhuma atualização, tá? Foi o que eu falei no vídeo de manhã, então eu não vou repetir, vou falar pra vocês assistirem, pra quem não assistiu, pra vocês tirarem as dúvidas de vocês e assistir aí o que o torcedor do Palmeiras fez pra mim. Então é isso, tá? Eu vejo vocês durante a semana com mais informações, com certeza agora o que a gente vai mais falar vai ser o mercado da bola, gente, infelizmente, ou felizmente, né, o Palmeiras vai, o Palmeiras vai se reforçar, então vai surgir muitos nomes, a gente sabe que às vezes nem metade não vem, mas surgiu, a gente traz aqui pro canal, até mesmo pra saber a opinião de vocês aqui, que pra mim é o mais importante. Mas é isso, finalizo esse vídeo por aqui, muito obrigada por ter me assistido aí, mesmo não sendo um jogo tão importante, né, mas muito obrigada, é Palmeiras, então a gente assiste de qualquer jeito. Um beijo no coração, até a próxima e avante, palestra!